Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapaz, não vai dar pra nós ir lá no Babassu, né? Não deu certo, era pra mim já ter ido, era pra mim estar lá, e eu perdi, foi muita coisa. Até falei isso ontem na live, pra quem não sabe, todo sábado, às 7 horas da noite, horário de Brasília, eu faço live aqui no canal, pra gente trocar uma ideia e tal. Aí beleza, não fui no Babassu, não deu muito certo, ficou muito caro pra ir, não tinha como eu ir de jeito nenhum, dá mais de 800 quilômetros daqui de casa, ia ficar mais de 1.500 reais, eu falei, moço, vai acabar com a minha finança, porra. No outro dia, era pra mim ter ido na quinta de manhã, eu ia chegar lá quinta de noite. Beleza, não fui, no outro dia, sexta-feira, o Babassu me mandou uma mensagem. Ô Bruno, você não veio, rapaz, olha, o Charles e o Tonho, olha a imagem aí. O Charles, o Tonho, a Vanessa do Tiringa, lá, estão aqui perto de casa, perto ali no Planalto, é uma cidade vizinha, e eu vou lá fazer um vídeo com ele, rapaz, era pra você estar aqui, coisa. Eu falei, moço, olha só, como é que pode, as voltas que a vida dá, né? Se eu tivesse ido, eu tinha feito um vídeo com eles também, teria sido muito bacana, mas eu não arrependo, assim, porque uma pessoa que é mais gananciosa, ela acabaria falando, puxa vida, nossa, perdi uma oportunidade de ouro, eu ia ganhar dinheiro, eu ia ganhar inscrito. Não, eu nem penso nisso, eu não arrependi, porque, assim, eu não consegui resolver a tempo o problema de deixar minha esposa sozinha aqui, mais minha filha, a questão do dinheiro também ia me quebrar, então eu falei, rapaz, não tem como, né? Mas, rapaz, eu fico feliz demais pelo Babassu, de ter, ele ter gravado, muita gente deve ter visto, ele fez um vídeo, postaram lá no Comédia Selvagem, muito bacana mesmo, tava aquela roda de gente, olha a foto aí, olha que bacana, tava aquela roda de gente, eles conversando, o Babassu falou pouco, rapaz, eu achei que o Babassu ia falar um pouco mais, mas ele é respeitoso, com certeza, porque o canal não é dele, né? Então ele tem que ficar mais quieto, mas foi bacana demais, ele mandou um desafio lá, falou umas boas pro Tiringa lá, que ele é o macho do Tiringa, isso aí eu achei meio esquisito, hein? Falou de uma búfala que jogou ele longe, virou PT, o Tiringa já falou que bufa era peido, não era búfala, não, e virou aquele piseiro e eu ri demais no vídeo, ficou bacana demais. Eu gosto de pensar o seguinte, eu não fui, não deu certo, bacana, beleza, mas deu muito certo pro Babassu, ele tá ganhando bastante inscrito, porque o Charles colocou na descrição o link do canal dele, algo muito bacana de ser feito, porque todo mundo entende, percebe que o Babassu, ele tá ali pra buscar o dele, pra tentar subir de vida, e o cara merece, não é verdade? Mas eu não esqueço um inscrito que comentou assim, vai lá Bruno, vai lá no Babassu, antes de acontecer tudo isso, que tava programado de ir e tal, ele comentou assim, vai lá que um cavalo não passa a riar duas vezes, eu olhei aquele comentário, falei, mas não é que é verdade, né? Mas daí não deu certo, você vê, eu perdi a oportunidade, mas a amizade tá feita, pelo menos o elo da corrente tá fechado, e não abre fácil não, porque a amizade entre eu e o Babassu, eu tenho o número dele de zap zap, nós conversa, troca ideia, troca áudio e conversa, o empresário dele lá também, o Wagner, Caboclin, gente boa demais, a mãe dele, que eu não sei o nome da mãe dele, mas é uma mulher extraordinária, uma voz bacana, a mãe animada demais, bom demais, muito bom conhecer vocês aí, espero que a gente se encontre aí um dia, quando as coisas dê uma melhorada, a gente vai se encontrar aí, porque rapaz, pensa numa cidade bonita dele lá, tem um lugar demais pra pescar, pra andar, pra caçar, pra virar um PT, bom demais rapaz, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí de um pouco dessa, esclarecendo um pouco isso aí, abração pra vocês, e até a próxima.